Pra tocar viola Aonde eu canto ninguém espanto igual um santo povo me trata O olho grande que me apedreja morre de inveja Ou então se mata O meu trabalho eu desço malho qualquer assunto desembaralho Eu me admiro que até suspiro espanto vampiro comendo alho O meu patrão é todo povão que compra o discão e volta a rodar Levanto tarde e leito bem cedo e o meu segredo é descansar O meu noivado pedia a mão e por decisão deram o corte inteiro Eu tô contente mas vou falar para me casar não tenho dinheiro A família rica de cito fica não tem titica mas é meu eu Pra trabalhar eu sinto fraqueza pra ir à mesa sou o primeiro A minha viola é quem me consola e a salvação deste violeiro Meu soco é rico mas torce o bico se vê que eu fico sem o dinheiro Lepico a viola o velho até chora já vai me dando um grande cascalho Na malandragem eu faço a frente mas sou doente para o trabalho Naquela casa eu mando o braço para a esposa e eu não dou asa Naquela casa eu mando o braço para a esposa eu não dou asa Eu lavo a louça lavo as panelas banhando dela eu limpo a casa Da minha fama ela não reclama quando me chama já vou mancando Ela é ricaça e me amassa e as costas dela vou morcegando